Cerca de um ano e meio, esse prédio onde funcionava uma distribuidora de bebidas e lanchonete está fechado. Apesar das grades impedirem a entrada de pessoas, essa cobertura está servindo de abrigo para uma família que está vivendo nessa calçada, na movimentada Avenida C-104, no Jardim América, na capital. Os vizinhos reclamam da situação. Dona Eliana tem um restaurante bem ao lado. Ela diz que o movimento de moradores de rua começou há cerca de quatro meses. A situação está muito triste e está precária também, questão de limpeza. E eu peço ajuda. Eu não sei qual o órgão que pode ajudar essa parte da limpeza, essa parte que está desativada, porque eles estão vindo, eles dormem, eles fumam. Então, assim, está perigoso para a gente que passa. Os clientes não passam aqui, tem que passar do outro lado, porque o mau cheiro é grande. Já tem muito tempo que está abandonado esse estabelecimento aí. Era uma distribuidora de bebida e ninguém aparece, ninguém toma providência. Eu mesmo, se eu fosse dono desse distribuidor aí, eu dava a limpada, colocava uma placa para alugar. Eu não sei o que está acontecendo. Aí deixa os moradores daqui. Um dia o morador vai passar para dentro da distribuidora. Isso aí não vai demorar, não. Aí vai ficar igual àquela da Praça Cívica. Um ponto de droga. Forte. A Priscila mora perto do prédio abandonado e conta que é difícil conviver com a situação. O mau cheiro entra dentro da minha casa, que fica bem aqui do lado, né? E está tendo muita infestação de rato. A gente não está aguentando a quantidade de rato por conta da sujeira, né? Comida, roupa, eles fazem fezes também aqui na porta, né? Então a gente tem que ficar tirando, porque a gente não aguenta o mau cheiro dentro de casa. Até o ano de 2018, eram cerca de 500 prédios cadastrados no registro de imóveis abandonados da Secretaria Estadual de Planejamento e Habitação, a CEPLAN. Prédios que são usados por moradores de rua ou usuários de drogas, os conhecidos mocós. Para ter uma ideia, esse prédio onde estamos, um dia foi a sede da Secretaria Estadual de Educação. Apesar de pertencer a uma construtora, está assim, abandonado, com muita sujeira e servindo como casa para moradores de rua. Já é a terceira vez que eu venho cá, nesses últimos dias, e tem muitos moradores de rua, inclusive tem uns aqui agora, só que eles foram embora, né? O prédio abandonado fica em frente ao hospital materno infantil e ao lado de outro prédio desocupado, onde já funcionou uma agência bancária. Quem trabalha na região tem medo de passar por aqui. As autoridades têm que tomar providência, porque aí está sendo esconderijo de pessoas, para fazer o mal, né? Porque de noite aqui mesmo é um perigo. Eu sei que é perigoso para a gente que trabalha aqui, né? Eu sei que é perigoso para a gente que trabalha aqui. Eu sei que é um perigo. Obrigado.